Uma outra medida, nós vamos lançar terça-feira, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos garantir recursos, tanto para o programa de aquisição de alimentos, como para assistência técnica. Além disso, nós fizemos uma coisa que é muito importante para 63 milhões de brasileiros. Nós prorrogamos o programa Mais Médicos por mais três anos.